Tava inscrito bem... Tava inscrito bem... Tava inscrito bem... Você ressuscitou o detetive! Aí, jogou bem! Me avança aí, me mata aí, pô! Ele ressuscitou errado, velho! Eu não sabia que era possível! Caralho, essa foi... Tô com uma bronca aqui no meu rabo, velho! Cara, o que que aconteceu que eu ressuscitei ali, jovem? Não, eu vi que quando eu ressuscitei eu nem ficou parável. O que que aconteceu aqui? Então, eu pensei que só ressuscitava o coisa, velho. Só o terrorista! Também achei, eu também achei. Tava aqui comendo um bolinho. Aí, Caio... Aí quando não se mexeu, eu falei... Não é errado, amigo. Eu abri a porta da morte, mano! Nossa, eu fiquei a partida inteira procurando... Olha, eu sou a lei, eu sou a lei! Quem que é gol? Eu sou inocentaço! Pode matar o Dave, achou ruim, pode matar o Dave! O que é isso? Calma aí, Caio! Opa! 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 Eu não sou, Caio! Que que é isso aqui? Que que você é? Eu morro tão indio? Isso aqui é mais perto de você, Caio. Eu não sou eu, Caio. Eu tô de sniper, não tem como eu te matar. Ó, o cara eu tiro aqui, hein! Quem é esse? Quem é esse? Ó o Chico, ó o Chico. Que eu, Caio! Chico! Tá aqui, calma! Tá aqui, calma! É uma gol, Caio! Seu morreu o Dave Jones, hein! Deixa eu abrir aqui, meu! 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 Pega aqui! Pega aí! Ó, que eu já vou dengar na mão do assassino, hein! Pô, Anderson, não! Aqui é a democracia! Quem pediu, pegou! Ai, ai! Ó, se eu morrer foi o Chico! Eu gravo! Não, não, não! Eu quero matar o Sam! Tão escoltando aqui o DJ! Eu quero matar o Sam! Cadê? Vem aqui, Sam! Ih, acho que só morreu! Pera aí! Ó, abriu! Pera aí! Pera aí! Deixa eu ver então! Se é Chico! É, não era! Tá, não é o Chico! Chico fica aqui do lado, Chico! Nem fudendo, Caio! Pega a Golden! Eu não vou pro bolinho, nem fudendo! Cara, você acha que eu ia atirar e alguém ia me matar? Se eu soubesse que era terrorífica! Cadê? Cadê? Tu viu por? Não, alguém pegou! Quem pegou a Golden? Não fui eu, não fui eu, não fui eu! Bruno! Cara, vou dropar tudo! Ai, ai, ai! A vaquinha, a vaquinha! Bruno! Cara, não fui eu, não faço essas coisas, velho! É, a Golden sumiu mesmo? Suspeito! Sumiu! Golden sumiu! Ih, meu caralho, tá aqui! Desculpa, foi eu mesmo! Tá aqui, né? Tá aqui! Pode apertar muita coisa pra pegar essa Golden! Então vai, mata ele! Cadê? Você jogou aonde? Joguei aqui, cara! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, cara! Aqui, ela aqui, ó! Ih! Vou dar merda! Ih! Meu Deus, cara! Quero, quero! Quem quiser pegar aqui! Aqui, ó! Vou dropar de novo pra você, cara! Aqui, ó! Vem cá! Certo aí! Toma aqui, cara! Aqui, ó! Quero não! Caraca, cara! Ai, 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 ai! Vou matar o Bob! Garoto, garoto, garoto! Garoto espertinho tá muito quieto, né? Olha o corpo do garoto aí! Agora tá bom! Porque é morto, tu não fala! Cadê o corpo dele? Tá boa! Tá, tá, tá! Não, não era! Não! Beleza! Não sou eu não, cara! Ó, tá! Ah! Do outro lado! Aí! Não, depois eu tenho que falar a parada! Depois eu tenho que falar a parada! Tem que tirar do outro lado! Eu tenho a desconfiança de um aí! Olha o Cavaca aqui! Não! Tô só, pô! Fazendo um rolê humilde aí, ó! Crush! Tá vivo, Crush? Vai rolar um plot twist aí, hein! Tá vivo, Crush! Falada! Estou seguindo! Olha ele aí, ó! Olha ele aí, ó! Glória a Deus! Olha, adeus! Olha, adeus! Ó, a minha tira! Mas agora eu tô ficando muso! Olha aqui o corpo dele! Ó, não era, não era o Cavaco! Ó, ele tá atirando em mim! Sam! Filha da puta ressuscitou no meu corpo, velho! Mano, ficar do lado do Kai é pedir pra morrer, velho! Filha da puta, mano! Por que tu não conseguiu morrer, Sam? Por que tu não conseguiu morrer? Ele deu beijo! Não tinha, cara! Peguei desgás, mas achei que tava de Chico, velho! Você joga sempre e manda cá o preciso! Porra! Eu tava de Chico! Tava de Chico! Ô, Sam! Ô, Sam! Tem que matar uma pessoa ou duas, eu acho! Quem foi que matou o Didi? Foi o... Foi o... Bob, né? É, o Bob matou aleatório! Matou aleatório! Eu vi você atirando ali no cantinho e fiquei suspeitoso! Ô, Sam! Muda aí, muda a fazenda pra ninguém! Nunca mato ninguém! É verdade ou não minto! Acabou! Acabou! Acabou de rolar um assassinato do nada, eu tive que matar o Bob! Boa, boa, boa! É isso, porra! É isso, é isso! É isso! É isso! Tem que matar ela! Tem que matar mesmo! Tem que matar mesmo! Tem que matar, porra! Tem que matar pra Chico e tal, tá ok! Ô Sam, muda aí o servidor, por favor! Ô Sam, tá escutado, cara? Tô mudando, cara! Então fala, caralho! Caraca! Isso é babado! Ó, o Zero chegou agora que ele falou, ué! Chega aí, porra! Olha, olha! Olha o que eu vou... Eu dei um RT no... Zero! RRT o quê? Que fizeram o Daciô! Glória a Deus! Daciô no Revolution ali no... Na capa do Deus Ex! Daciô no Revolution! Caralho, velho! Ai, puta merda, velho! Caraca, acabou de sair aqui na Folha de São Paulo! Daciô faz profecias! Estou profetizando na ação brasileira que você eleita os primeiros turcos com 51% de bota! Caralho! Deus está no controle! Pois é! Deus! Deus! Glória a Deus! Ué, onde? Ué! É melhor que barulho, hein! Vamo dar, vamo dar, vamo dar! Não, era esse mapa que não tinha arma, velho! É, não tem arma! É, não tem arma! Glória a Deus, é! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui em São Paulo tá quente, mano! Ó, aqui no Rio tá aparecendo em feta, ok! Tá bem quente aqui, cara! É aqui, mano! Tá entrando um... Aqui tá tipo até! Uma pedra de carvão! Tem um buraco aqui! Tem um buraco aqui! Tá! Sua filha tem um site aqui de... Divas! O que baiano sabe como é que é? Ué, a gente jogou nessa fase? Acho que não, mas... Não tô vendo a... Ah, não! Não, não, mano! Tem arma assim, tem arma assim! Tá todo mundo aí? Maneiro, quase não! Me lembra GoldenEye! É GoldenEye mesmo! É GoldenEye mesmo! Ah, é GoldenEye? Qual fase? Troca skin! Troca skin! Troca skin, galera! Troca skin! Eu vou pegar aqui, ó! É, eu não... Nem tenho como, mas... Vou ficar devendo essa aí, rapaziada! Hum... Aproveitando que a gente tá no gemote... Eu mato! Cês viram... Cês viram o próprio... Proper Hunt na vida real? Eu vi, eu vi! Vi, muito bom! Pra quem não viu, eu mandei no grupo aí! Muito bom o Proper Hunt na vida real! Caralho! Glória! Adeus! Adeus! Eu sou o Encontro Sniper? Eu sou o Deep! Inocente! Eu nem vi, eu tava mandando ver! Eu... Eu tava mandando ver! Eu tô parado aqui pra comprar as coisas do terrorismo! Proper Hunt no Brasil, maneiro! Caralho! Caralho! O Dave é o Papai Noel, mano! Eu sou o Papai Noel! Caralho! Olha isso aí, viu? Só olha rapidinho isso aí que o Bruno... Vou botar todo mundo no sapo! Na hora que viram! Mas ele já viu... Caralho, só tem Sniper nesse mapa! É, pô! É só o que eu acho aqui no caso! Tem Sniper? Já achou a 12 aqui! Pô, as portas aqui não abrem não, cara! Caralho, cavaco! Que isso? Entrei ali embaixo, cara! Eu não achei arma! Cês acharam arma? O Caio tá me atirando! Como é que eu vou me defender sem arma? Ó! 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 Me atiraram aqui, mano! O Caio, o Caio, o Caio! Tem que ficar de branco! É o cara de branco, tá matando todo mundo! Tô chegando! Eu sou inocente! Ó, achei! Ih, caralho! Eu vou matar! Que isso, cara! Eu matei o Caio que matou todo mundo! Olha aqui! O Caio é terrorista! Calma, chega! Calma, beleza! Ó, que cara terrorista! Louco! Louco! Mania! Caralho, Caio! Boa! Meu, Caio... Cadê o Croix? O Chico, o Chico, o Chico, o Chico! Cadê o Croix? Cadê o Croix? Cadê o Croix? O Chico, o Chico, o Chico! Cadê o Croix? O Chico, o Chico, o Chico! Cadê o Croix? Tem nada? Ó, eu acho que... Mata o Croix, hein! Eu acho que é o Didi! Qual que é? O Micro-Onders? Eu acho que é o Didi! Não acho que é o Didi não, cara! Vai tomar bala, rapá! Bora, minha dupla! Vamos matar alguém! Tom, quem que é? Didi, peraí! Valeu, obrigado! Eu acho que é você, cara! Mano, será que é o Bob, velho? Olha só! Não me venha a Cochina do Melas! Olha só! Eu dei tiro no Caio! Eu matei o Caio! Não, peraí! Calma, eu acho que eu acho que o corpo... De quem? Tem um corpo aqui! Dava tá longe, hein! Esquisito! Aham! Tá procurando o corpinho pra reviver, né? Não, não, não! Croix morto! Aham! O Chico, esse garoto aqui tá espertinho aqui, mano! O garoto espertinho também! Aham! Tá espertinho ele, tá espertinho ele aqui, ó! O que vocês querem é Golden? Cadê? Meu Deus do céu! Olha esse corredor! Me dá Golden! Me dá Golden! Me dá Golden! Caralho! Ah, vou comprar, peraí! Não tem mais dinheiro! Tem? Ó o cavalo! Sai daqui, garoto espertinho! Pune cachorro! Tá aí, tá aí a Goringa! Muito bem! Mata não, tá tranquilo! Ah, ele vai... Ele vai e me mata, tá ligado? É então, não dá não! Não, não dá pra te matar, né? Comédia! Ele morre! Cadê? Não, não, não! Não é nenhum de vocês que foram matar, não! Iiiiih! Eu acho que ele pegou o Goldengan pra fugir cada Goldengan aí! Não, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! Eu quero matar o Cavaco, eu quero matar o Cavaco! Cadê ele? O Cavaco tá aqui! O Cavaco tá aqui! Porque eu, cara! Eu não fiz nada! Mete a cara, Cavaco! Mete a cara, Cavaco! Não, porra! Eu não fiz nada, meu! Vai, gente! Dá cova pro Papai Noel! Dá cova pro Papai Noel! O Papai Noel tá aqui! Iiiih! Doleg, doleg, doleg! Papai Noel parece um pouco muito louco! Você sabe que é o Cavaco! Alguém me atirou! Alguém me atirou! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, nos protege! Vai proteger, porra! Olha! Não, não foi nenhum de nós aqui não! Vai, vai, vai! Cara, é o Cavaco com certeza! Também acho, também acho! Não sou eu, cara! Porra, que merda, velho! O Cavaco não é você! Pega aí, pega aí! É tiro de Golden Gun! Se tu acha que não é você! Eu não tô achando vocês, cara! Eu tô olhando aí no mapa, eu não tô achando! Matou, matou, matou! Eu não tô achando ninguém! É o Cavaco, é o Cavaco! Olha só! Olha só! Eu não vou me meter em polêmicas! Ok! Tá ok! Vá! Vá! Eu acho que eu acerto quem é o bandido, hein! Olha que verdade! Tá estranho isso aí! Sim! Ok! Vá! Prontos em primeiro lugar! Mais!